E agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda terra e céu. Grande é o Senhor vendido de louvor. Na cidade do nosso Deus, no santo monte, alegria de louca até terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda contra o inimigo. Por isso, por isso, diante dEle nos prostramos. Queremos o teu nome agradecer. E agradecer-te, oh Pai. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda terra e céus. Eu quero olhar na face daquele em que eu amo e ficar na presença. É o meu lugar, eu quero olhar na face daquele em que eu amo e ficar na presença. É o meu lugar, eu quero olhar na face daquele em que eu amo e ficar na presença. É o meu lugar, mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória.